Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre uma das aeronaves mais importantes da Segunda Guerra Mundial, os planadores. Durante a Segunda Guerra Mundial, aviões eram um dos principais meios de transporte e combate. Mas você sabia que também haviam planadores? Eles desempenharam um papel fundamental na guerra, contribuindo grandemente para a vitória aliada. Um planador é uma aeronave sem motor que é projetada para ser rebocada no ar por um avião, desprendendo-se para planar e pousar em uma área determinada. Eles eram usados como transporte de tropas e suprimentos, já que podiam ser lançados silenciosamente atrás das linhas inimigas. O condecorado general William Charles Westmoreman descreveu seus pensamentos sobre os pilotos de planadores. Cada pouso era uma situação real de fazer ou morrer para os intrépidos pilotos de planadores. Era sua incrível responsabilidade arriscar repetidamente suas vidas, pousando aeronaves pesadamente carregadas, contendo soldados de combate e equipamentos em campos desconhecidos, nas profundezas do território inimigo, muitas vezes na escuridão total. Eles foram os únicos aviadores durante a Segunda Guerra Mundial, que não tinham motores, paraquedas ou segundas chances. Durante a guerra, foram utilizados alguns modelos de planadores, cada um com suas características e capacidades. Eles eram capazes de transportar tropas, armamentos, suprimentos médicos, equipamentos militares como peças de artilharia leve e até tanques. O Waco CG-4A O Waco CG-4A foi um dos planadores mais populares utilizados durante a Segunda Guerra. Ele foi projetado pela Waco Aircraft Company e podia transportar até 13 soldados, além de equipamentos e suprimentos. Ele tinha uma envergadura de asa de cerca de 18 metros e pesava aproximadamente 2.300 kg. A primeira operação militar do Waco 4A foi em julho de 1943, durante a invasão dos aliados na Sicília. Eles voaram 450 milhas através do Mediterrâneo, do norte da África para os ataques noturnos, como a Operação Lady Broke. A inexperiência e as mais condições climáticas contribuíram para pesadas perdas. O CG-4A foi utilizado em muitas batalhas importantes, incluindo a Batalha da Normandia e a Operação Market Garden. No entanto, apesar de sua popularidade, ele tinha um problema de estabilidade, o que o tornava mais difícil de controlar do que outros modelos, causando até alguns acidentes com vítimas fatais. O Airspeed AS-51 Orsa foi outro modelo importante de planador usado na Segunda Guerra Mundial. Ele foi projetado pela empresa britânica Airspeed Limited e era capaz de transportar até 25 soldados, além de um veículo ou peça de artilharia leve. Ele tinha uma envergadura de asa de 26 metros e pesava cerca de 3.800 quilos. O Orsa foi usado em muitas operações, incluindo o Diadena Normandia e a Operação Militar Paraquidista, Warsit, na Alemanha. Ele era mais estável do que o CG-4A, o que o tornava mais fácil de controlar, mas era mais difícil de fabricar em massa. O DFS-230 foi um planador de transporte alemão que foi desenvolvido na década de 1930 e teve uso significativo durante a Segunda Guerra Mundial. Foi projetado para transportar um pequeno número de tropas, geralmente cerca de nove soldados ou uma pequena quantidade de carga. Foi construído principalmente de madeira e tecido, com uma envergadura de 21 metros e um comprimento de 14,3 metros. O DFS-230 viu seu primeiro uso importante durante a invasão de Creta em maio de 1941, onde foi usado para transportar paraquidistas alemães e suprimentos atrás das linhas inimigas. Após a invasão de Creta, o DFS-230 foi usado em uma variedade de outras operações ao longo da guerra, incluindo a Batalha de Stalingrado e a Invasão da Sicília. Também foi usado por outras potências do eixo, incluindo Itália e Romênia. Apesar de seu sucesso inicial, o DFS-230 acabou sendo descontinuado em favor de aeronaves de transporte maiores e mais capazes. No entanto, seu sucesso nos estágios iniciais da guerra demonstrou o potencial das operações de planadores e ajudou a pavimentar o caminho para futuros desenvolvimentos táticos de assalto aéreo. O General Aircraft Gal 48 Rotspur era um planador britânico desenvolvido na década de 30. O planador era feito de madeira e possuía uma envergadura de 18 metros e um comprimento de 12,5 metros. Durante a Segunda Guerra Mundial, o General Aircraft Rotspur foi principalmente utilizado para treinamento, mas também foi utilizado em algumas operações. Ele participou da Operação Market Garden na Holanda em setembro de 1944, onde foi utilizado para transportar tropas britânicas para o campo de batalha. No entanto, o planador era pesado e tinha uma capacidade limitada, o que o tornava vulnerável a avarias e dificultava seu pouso seguro. O General Aircraft Rotspur também foi utilizado na Operação Busch na Sicília em julho de 1943. Apesar de ter participado de algumas operações, o General Aircraft Rotspur não foi um sucesso na guerra devido às suas limitações de design e ao fato de que outros planadores, como o americano CG-4A, eram mais capazes e confiáveis. O Gotha Gol 242 foi um planador de transporte alemão utilizado pela Luftwaffe durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi desenvolvido para ser capaz de transportar tropas, equipamentos e suprimentos em operações aéreas militares. O planador era feito de madeira e possuía uma envergadura de 24 metros e um comprimento de 19 metros. Os Gotha Gol 242 entraram em combate durante a invasão da União Soviética em 1941. Eles foram utilizados para transportar tropas alemãs e equipamentos para o campo de batalha. Durante a Batalha de Stalingrado, eles foram utilizados para transportar suprimentos e reforços para as tropas alemãs cercadas na cidade. Eles também participaram da Operação Mercur, a invasão da ilha de Creta em maio de 1941. Nesta operação eles transportaram tropas alemãs para a ilha, mas foram alvo de fogo intenso da artilharia antiaérea aliada. Apesar disso, alguns conseguiram concluir a missão e outros foram abatidos. O Gotha Gol 242 foi utilizado em outras batalhas ao longo da guerra, incluindo a invasão da Sicília e a Batalha de Monte Cassino na Itália. Ele foi gradualmente substituído por outros planadores mais avançados, como o Messerschmitt ME-323G. O General Aircraft Limited Gal 49 Amilcar, ou simplesmente Amilcar Mark I, foi um planador militar britânico que se destacou por sua capacidade de carga e desempenho impressionantes. Ele tinha uma envergadura de 31 metros e podia transportar até 7,5 toneladas de carga útil, incluindo tanques e veículos blindados. O planador tinha uma construção robusta, com asas de madeira e fuselagem de metal. O Amilcar Mark I também era equipado com um sistema de freios que permitia ao piloto controlar a velocidade do planador durante o pouso. Além disso, ele contava com um sistema de comunicação por rádio para se comunicar com outros aviões e com as tropas no solo. Um dos aspectos mais impressionantes do Amilcar Mark I era a sua capacidade de desempenho em condições adversas. Ele podia voar em ventos fortes e em condições climáticas desfavoráveis, o que o tornava uma escolha popular para as operações militares. O Amilcar Mark I participou de várias batalhas importantes da Segunda Guerra Mundial, incluindo a Operação Hansky e a Operação Market Garden. Sua capacidade de transportar equipamentos militares pesados foi essencial para o sucesso dessas operações. Em resumo, não existe dúvidas que os planadores desempenharam um papel vital nas operações aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Essas aeronaves participaram ativamente das principais e perigosas batalhas travadas naquele período da nossa história. Os planadores militares conseguiram dar a sua importante contribuição, transportando tropas e equipamentos silenciosamente atrás das linhas inimigas. Uma das operações mais notáveis que eles voaram foi na Batalha da Normandia, durante o dia D, onde mais de 4 mil planadores foram lançados, despejando tropas e equipamentos em pleno território inimigo. O que permitiu que as forças aliadas alcançassem a vitória sobre o eixo? Embora os planadores tenham sido uma das aeronaves mais arriscadas e perigosas da guerra, elas também foram uma das mais importantes da aviação militar, sendo os precursores das aeronaves stealth atuais. Esperamos que tenham gostado do nosso vídeo, e aprendido um pouco sobre os planadores mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Um grande abraço, e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!